É, parece que o começo das nossas conversas tem que colar um feedback do que aconteceu da sua última vinda pra hoje, né? Mas é... Porra, esses dias eu tava vendo alguns trechos aí das nossas últimas conversas e eu tô chegando à conclusão que realmente as pessoas têm razão. Você hoje é um dos maiores catequistas do Brasil, assim. Você sabe que eu tava lá na Polônia, agora nessa viagem que eu fiz, que eles acompanharam pelo Instagram, e eu resolvi a... Porque eu comecei a receber seguidor do país inteiro. Eu pensei, gente, hackearam minha conta e tão comprando seguidor. Na minha cabeça era isso, né? Porque geralmente acontece isso. Não, pode acontecer. Eu falei, deixa eu fazer uma live pra eu saber de onde é que tá chegando esse povo. E eu abri a live. E o povo era de verdade. Cara, eu fiquei muito emocionado com aquilo, assim, do pessoal falando, Padre Fábio, eu te escuto. Às vezes eu não consigo ir à missa porque eu moro longe, eu escuto o que o senhor fala, o senhor me catequiza. Isso que você falou, assim, muita gente repetiu pra mim. E, cara, é uma responsabilidade muito grande, sabe? Muito grande mesmo chegar aqui, falar o que precisa ser falado de maneira direta, de maneira, eu acho que pedagógica até, né? Porque a gente segue essa seriedade e tudo isso. Mas eu fiquei lisonjeado. Eu tenho que agradecer vocês pelo carinho de me trazerem aqui pra eu poder chegar no coração dessas pessoas. E é muita gente, sabe? E agradecer vocês que estão me seguindo no Instagram e o carinho que vocês têm transmitido pra mim. O carinho de dizer obrigado, de dizer que aquela frase que eu falei te ajudou a pensar melhor, que aquilo que eu escrevi te fez mudar de ideia. Então, muito obrigado. Só tem a agradecer. Tá sendo gigantesco. Sim, é. Não precisa agradecer a gente. O mérito é total seu e a gente fica... Cara, a alegria que você tem, de verdade, ela é nossa também, sabe? De perceber que você tá conseguindo levar uma mensagem tão bacana e... Às vezes as pessoas não te conhecem o tanto que a gente já te conhece. Do quanto você é verdadeiro, do quanto você é espontâneo, né? Então, assim, você leva uma palavra que é a mais importante de uma forma muito verdadeira e espontânea. Porque a mensagem muitos vão entregar, mas talvez não com a espontaneidade e com a verdade que você traz. É, eu tenho esse compromisso, sabe? Uma coisa que o mundo pode exigir de mim. Eu jamais vou mentir. Eu posso me enganar. Sim. Eu posso porque eu tenho o direito de errar, porque eu sou humano. Mas eu teria o caráter suficiente de voltar atrás e pedir perdão. E corrigir aquilo sobre o qual eu me enganei. Agora, menti jamais. Eu pensei sobre isso hoje. Se alguém me perguntasse... De verdade. Se alguém me perguntasse assim... Robertinho, o que é o maior defeito que alguém pode ter? De verdade, eu acho que é a mentira. Porque tanto pra ele, como pra quem tá próximo. Porque quando você mente, você não resolveu o problema de forma nenhuma. Você poderia ter uma opção de resolver o problema, mas a mentira faz com que você se afaste da solução do problema. Então, quando você mente, você não resolveu, você não teve integridade, você não foi homem, você não buscou a solução do problema. Porque errar, cara, todo mundo vai errar. Justamente. Mas se você erra e assume, você pelo menos pode caminhar na solução do problema. Quando você mente, cara, você não quis resolver o problema. Você sabe que você errou e você se manteve nisso. É, porque a mentira é a forma de você negociar o seu caráter, né? Então, quando você mente, você tá negociando o seu caráter. Você está dando a outra autoridade, inclusive, de julgá-lo com direito. Porque você tá mentindo, né? Então, mentir jamais. E se eu falo, quem me conhece, os meus amigos, vocês já sabem disso. Eu não consigo mentir, até porque eu falo demais. Então, se eu mentisse, eu ia cair em contradição o tempo inteiro. Então, eu posso me enganar. Ou seja, dizer alguma coisa sobre a qual eu não tenho total domínio e me enganar sobre aquilo. Agora, inventar uma versão, criar uma situação, ou reverter situações pra poder prejudicar outro, pra eu sair melhor, jamais. Eu tenho caráter. Mudar de opinião também? Mudar de opinião também. Porque eu acho que enquanto a gente estiver vivo, Rodrigo, a gente tá aprendendo. A pessoa que fala, eu não vou mudar de opinião, ela tem uma parcela de, eu acho até de, eu posso chamar isso até de doença emocional, afetiva. Porque quando eu estou disposto a mudar de opinião, significa que eu não fiz nenhum compromisso com o erro. Então, eu mudo de opinião sempre porque eu não tenho compromisso com o erro. Então, se eu errei, eu sou obrigado a mudar de opinião. E sendo uma pessoa pública, eu sou obrigado a reconhecer mais ainda. Porque muita gente se espelha em mim. Muita gente me escuta. Muita gente tem o que eu falo como aquilo que é o correto. Não que eu queira ser guru, e aliás, eu não quero ser guru de ninguém. Não sou guru de ninguém, é importante que vocês saibam disso, tá? Eu mal e mal tô dando conta de organizar a minha vida. E ainda tá aparecendo um monte de gente pra querer piorar. Mas a gente vai botando a sacola, a viola no saco e organizando as coisas, né? Porque pra tudo tem um tempo. Há tempo pra plantar e há tempo pra colher. Eu estou plantando. A colheita vai chegar, na hora certa. Você é organizado. Você fala que você não consegue organizar a sua vida. Não. Mas você tá vindo de uma viagem espiritual, onde as pessoas levam em, sabe... Eu cheguei terça... Um programa fantástico. Eu cheguei sábado. Domingo, nós tivemos uma festa linda na Igreja do Rosário. Segunda-feira... Terça-feira, eu embarquei pra Fortaleza. Tive compromisso em Fortaleza. Acabei de chegar no aeroporto, peguei meu carro e vim pra cá. Tá vendo? Você é organizado. Quando você cumpre, eu acho... Ou desequilibrado, né? É, mas os meus você cumpre. Eu já te falei já. Não, aí quando eu falei pra ele... Rodrigão, minha agenda tá toda lotada esse mês. Eu tô achando que eu fiz confusão com a nossa data. E aí? Porque sexta-feira que vem a gente tem um encontro, né? Eu falei assim, ô padre... Do nada, eu não sei de onde que eu tirei isso. Falei, padre, você tem que arrumar alguém pra cuidar das suas redes sociais, das suas coisas, né? Ele falou, não, realmente eu tenho. Eu preciso que minha agenda... Eu preciso. Porque eu tenho a clínica, eu tenho meus pacientes, os horários marcados dos meus pacientes. Eu tenho a escola de teologia, né? Com cinco turmas de teologia, à tarde e à noite. Ainda vou abrir mais duas turmas de teologia. Agora, esse curso de teologia vai passar pra internet, porque um monte de gente que chegou e quer estudar comigo, falando... Não, padre, passa esse curso online que a gente vai estudar com você. Então a gente vai passar isso pra uma plataforma online e eu tô organizando... Pois é, vamos ver se eu vou deixar você entrar, vai ter... Vamos ver se lá ele aprende, né? Não, é pelo menos lá, né? Eu gosto das críticas. Quando eu falo uma coisa e vocês me perguntam, né? Porque as pessoas acham que vocês também são catequizados, que vocês têm obrigação de saber teologia. Vocês perceberam isso? Não, eles falam que nós não somos catequizados, né? Inclusive, um dos últimos, a galera falou assim... Nossa, eu admiro a paciência desse padre conversar com esses dois aí, que não entendem nada de Bíblia. Ó, meninos, aproveitem essa oportunidade aí, vão se catequizar aí, vão fazer primeira comunhão, vão fazer... Isso a Leda já te falou. Cara, você falando de fazer primeira comunhão... Porque da última vez você perguntou umas coisas que foi bem legal. O Augusto tá fazendo a primeira comunhão. O Augusto é o filho. É o filho, o mais velho do meio. Ele é o mais velho, mas ele é o do meio. Mas é uma longa história. É.